Oi, eu sou a Maíra Medeiros, eu só nunca te pedi nada especial de carnaval! Isso é uma música de carnaval? Peraí, antes de começar eu preciso de uma coisinha muito melhor agora, não é mesmo, queridos? Então, o verão está aí e tudo que você mais quer é o quê? Você quer só colocar o seu biquininho, dar uma entrada maravilhosa numa piscina bem gostosa, usar uma roupinha curta porque tá calor... Porém, é bem nessa hora que muitas pessoas, assim como eu, que sou fora do padrão de beleza, a gente começa a escutar umas ideias de pessoas muito quadradas. Por exemplo... Não existe um corpo para o verão. Outro exemplo... Silhueta X não combina com roupa Y. Ou você que tem barriga, você não pode usar um crop de uma blusinha curta. Porque, né, os olhos das pessoas vão cair se elas verem uma barriguinha de fora que não seja uma barriga negativa. E você acredita que tem gente quadrada usando esse tipo de argumento para falar até o que a gente pode ou não pode usar no carnaval? Numa simples busca de internet, eu achei um monte de matéria falando isso, sim. E sabe o que eu vou fazer? Porque eu sou uma pessoa muito ousada. Eu vou fazer exatamente o contrário que essas matérias falam para eu não fazer. E para ir mais a fundo nessa minha experiência antropológica, eu vou usar cada uma dessas fantasias que eles estão falando que eu, uma menina gorda, não posso usar. E aí a gente vai ver se, de fato, esse é um tipo de preocupação que os outros devem ter com a vida alheia. Vamos para a primeira parte dessa matéria. Você está acima do peso e, como tal, deve saber que saias muito curtas ou decotes muito chamativos podem acabar não te valorizando, mas dando uma ideia totalmente contrária. Fantasia decotada e curta. É isso que eu vou procurar agora. Ainda bem que encontrei essa fantasia aqui, não é mesmo? Agora eu só preciso testar ela em uma festa de carnaval. Ah, estou vendo uma ali! Não, mas peraí que eu vou pegar o meu binóculo. Quer dizer... É para lá que eu vou! Meu Deus, que festa maravilhosa! E ninguém passou mal porque eu estava vestindo saia cor de decote. E outra coisa, eu percebi que lá estava todo mundo querendo só se divertir, ninguém estava querendo, né? Ser fiscal de look alheio. Por isso que a gente vai ver agora uma outra dica quadradésima que nós não vamos seguir. Nada de personagens clássicas que as gordinhas geralmente usam como as fadas. Use a fantasia de princesa. E para isso é melhor que você use um tipo de espartilho ou cinta para dar só uma apertadinha em você e deixar o vestido com caimento melhor. Vale tudo para curtir uma festa incrível com seus amigos. Querida pessoa, eu acho melhor você dar uma apertadinha nas suas ideias porque vai ter um caimento muito melhor na sociedade. Você vai ver só a minha fantasia que eu não posso usar de fada. Bom, é por isso que eu não posso estar toda amarrada, entendeu, querido? Eu não posso estar com massinha, não posso estar com espartilho porque eu tenho que ter mobilidade. Eu estou aqui com mobilidade, uma roupinha de fadinha, está tudo muito bem. E agora eu vou lá ler a sua próxima dica para eu fazer tudo ao contrário. Se você for vestida de Havaiana, faça sempre o inverso das meninas magras. Use a blusinha florida e a saia lisa. Ai, você deve estar se perguntando, Maíra, você não está de Havaiana. Por que você não está de Havaiana? Por um motivo bem simples, porque cultura não é fantasia. Havaiana, muçulmana, índia, o que mais? Africana, tudo isso são culturas. Ou seja, não são fantasias. Troque a sua fantasia de Havaiana, japonesa, índia, não sei, por qualquer outra que não ofenda a cultura de ninguém. Mesmo que a sua fantasia não queira dizer nada com nada, fantasia tem que ser divertida e não ofensiva. Pega essa dica redonda para vocês, meus amores. Ah, Maíra, mas eu não estou querendo ofender alguém, etc. Mas se você possivelmente pode ofender alguém, por que fazer isso, não é mesmo? E visto que não acontece nada no planeta se a gente veste uma fantasia que não ofende ninguém, a gente já percebeu que está tudo bem. Vamos dar agora mais uma lida naquele site close quadrado e vamos fazer exatamente o oposto do que ele está mandando. Cuidado com as cores e modelos de fantasias que forem escolher. Peça que alguém que não seja a vendedora da loja dê uma dica de se aquela fantasia ficou realmente boa ou não em você. Algumas cores geralmente realçam suas imperfeições. Use um tom mais escuro e um modelo de tecido mais pesado que deixe o seu corpo mais uniforme. Tecido pesado e escuro... Aqui não, queridinho! Vem cá! O que foi que você falou, queridinho? Olha aqui, carnaval é calor, a gente precisa estar com tecidos leves e claros. Eu não vou ficar toda desconfortável, porque você acha que eu tenho que usar roupas mais grossas e escuras. Eu estou aqui, pleníssima, assim, nessa minha fantasia. Fantasia levinha, assim, é boa também, sabe pra quê? Pra sambar e ideia de gente quadrada, gente. Redondo é respeitar que todo mundo tem o direito de se fantasiar e se vestir do jeito que quiser. Não importa se no carnaval ou no ano inteiro. E atenção, atenção para algumas regrinhas redondas que vão deixar o seu carnaval maravilhoso. Número 1, você é livre pra usar a roupa que você quiser o ano inteiro. Número 2, nada a ver julgar a mina pela roupa que ela está usando, nem pela fantasia dela no carnaval. Número 3, roupa curta ou pouca roupa não é convite, hein? Desse jeito não tem erro. O seu carnaval vai ficar muito lindo, muito maravilhoso, redondinho, do jeito que ele tem que ser. Feliz carnaval 2018 e obrigada, Skol, por ter patrocinado esse vídeo. Deixa aí nos comentários o que é um carnaval redondo pra você, hein? Não vai esquecer. Um beijo e tchau, que agora eu vou curtir aqui, ó, o meu bloquinho querido. Se beber, não dirija.